A função de colorista é exatamente a mesma aqui na Europa, nos Estados Unidos, na América, é a mesma em qualquer lugar do mundo. Isso é uma coisa legal. Porque você pode ser colorista aqui no Brasil e pode ser colorista em qualquer lugar do mundo. O trabalho é exatamente o mesmo. Não muda. Os equipamentos também são exatamente os mesmos. Se trabalham com os mesmos equipamentos. O que muda? A cultura. A concepção de luz. Por exemplo, aqui no Brasil a gente está num país tropical. A gente tem uma luz forte, o sol é forte, a gente tem praia, as pessoas são bronzeadas, a gente tem uma coisa assim, uma relação com o corpo diferente. Então a gente tende a trabalhar uma luz mais quente. Os nossos tons são todos mais quentes. Se eu for pra Europa, por exemplo, eu não posso trabalhar isso. Isso é impensável, né? Os caras têm uma luz fria lá. Então os tons de pele são mais frios, as pessoas são mais brancas, né? Então eu tenho que cuidar disso. Eu posso, como colorista, trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Mas eu tenho que ter o cuidado de entender a cultura e trabalhar isso, senão eu não vou conseguir realizar meu trabalho. Mas o trabalho de colorista é o mesmo. Não houve a brasileira... A brasileiramente, sei lá, eu... Ou uma brasilidade na profissão. A profissão é a mesma aqui e em qualquer lugar. Não é um lugar.